O PIX, hoje, é o meio de pagamento mais utilizado nos estabelecimentos. E por mais que seja uma forma muito prática de fazer pagamentos, é também uma forma muito perigosa, pois existem várias fraudes envolvendo a forma de pagamento PIX. O nosso sistema tem um recurso que vai te ajudar, e muito, e vai prevenir golpes no seu estabelecimento. Vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui no nosso PDV, a gente vai bipar um produto. Vamos fazer a finalização, escolher a forma de pagamento PIX. O sistema vai gerar um QR Code para você estar fazendo a leitura, o cliente vai abrir o telefone, vai colocar para ler, e pronto. A venda vai ser processada quando a transação for recebida pelo banco. Ó, transação realizada. Pronto. Venda finalizada. Basta imprimir o cupom fiscal para o cliente. E pronto. Pronto. Transação www.caretebrail.com